METE O BRITO Morro de saudade Esse tipo de romance só se vê em novela Mas o meu coração só chama por ela O que sinto no peito é amor de verdade Diarista Não sei como tudo aconteceu Diarista Eu me encantei pelo jeitinho seu Diarista Não suporto mais viver assim Diarista Esquece da casa e vem cuidar de mim Estou apaixonado, ela precisa saber Dos meus dias de folga, minha vida é sofrer Morro de saudade Esse tipo de romance só se vê em novela Mas o meu coração só chama por ela O que sinto no peito é amor de verdade Diarista Não sei como tudo aconteceu Diarista Eu me encantei pelo jeitinho seu Diarista Não suporto mais viver assim Diarista Esquece da casa e vem cuidar de mim Diarista Não sei como tudo aconteceu Diarista Eu me encantei pelo jeitinho seu Diarista Não suporto mais viver assim Diarista Esquece da casa e vem cuidar de mim Eu me encantei pelo jeitinho seu Eu me encantei pelo jeitinho seu